Música Estamos de volta com o programa oficial do Mangalarga Machador e com uma edição especial toda produzida no Aras Rafaela em Tietê São Paulo, mostrando como foi a segunda exposição brasileira do Criador. Rafa e Carlinha, é com vocês! E por falar em campeonato dos adultos, muita qualidade em pista, um verdadeiro show de animais e apresentadores. Vida difícil dos jurados por aqui, né Carlinha? Muito difícil, bota difícil nisso. Isso porque nós tivemos filhos de grandes reprodutores e reprodutrizes da raça. Além disso, campeões brasileiro e nacional de marcha passaram por aqui um campeonato de altíssimo nível. Começamos com os machos de batida e picada? É isso aí Carlinha, na sequência você fica com as fêmeas de batida e picada. Roda aí! Estilo, harmonia, elegância e muita marcha. Campeonatos acirrados e de fortes emoções. Holofote, de três corações, recebeu o primeiro prêmio de marcha na categoria Cavalo Júnior de batida. Volúvel Bavária, com vantagem na atitude, no estilo e no engajamento de perna, levou o reservado de marcha. O campeão foi dissociado e teve melhor distribuição nos tempos e apoio. Destaque para Fatal Sapecar. É ligeiramente mais marchado, tem a perna mais eficiente e quando a gente monta, mesmo que o segundo cavalo seja muito bom, mas tem um grau a favor no maciez do primeiro hoje. Então, dois cavalo de muita qualidade, a opção sempre o cavalo mais marchado, que é o primeiro item, e o segundo, que é o cômodo, por isso a nossa definição. Um cavalo jovem, né? Primeira vez que sai de casa, mas eu acho que o diferencial mesmo foi a valorização da marcha, com o gesto de marcha, assim, essencial, porque a gente precisa para a nossa raça hoje, né? Muita disputa também na categoria de Cavalo Jovem de batida, em pista 13 cavalos. O estânio do Martins Nogueira conquistou o reservado de marcha pelo cômodo, estabilidade e elasticidade de movimentação. Com o Picasso do Quelet, ficou o título de primeiro prêmio do campeonato. Favorito da morada nova, nas palavras do jurado, o destaque do campeonato. Com o diagrama superior, o Granhão ainda fez uma boa apresentação na figura da rédea livre, campeão de marcha e de categoria. Ganha no gesto pela dissociação, ganha no gesto pelo movimento, pela coordenação, a estabilidade superior, a perna em relação à mão é mais coordenada. Realmente é um cavalo excepcional, que a gente já vem usando na reprodução, confiamos muito nessa nossa genética e estamos muito felizes. Na categoria Cavalo de Marcha Batida, esteio da morada nova, chamou a atenção dos jurados pela descrição no trabalho de mão, conquistou o primeiro prêmio de marcha. O reservado campeão foi o Irapuru Bavária, destaque na marcha curta e na dissociação. O título de campeão ficou com o Nasses da Figueira. O Granhão chegou ao lugar mais alto do pódio pela qualidade da montada e pela mão mais discreta. Ganhou também como campeão de categoria. A coordenação, a descrição do anterior um pouco melhor do primeiro cavalo, a vantagem em relação à estabilidade um pouco melhor do primeiro cavalo, aliada e a postura montada, a qualidade da cela um pouco melhor, aí nos fez optar por ele. O Onassis nasceu, nós ficamos encantados com ele. Para quem cria, eu acho que isso é uma realização. E olha aí, encerramos com a categoria Cavalo Marcha Batida, mas Carla Sena, eu quero saber, nós queremos saber agora de marcha picada. Conta aí pra gente, vai Carlinha! Então vamos lá, Rafa, que comece o show da marcha picada. Categoria Cavalo Júnior. Na formação do pódio, tivemos Farolete da Candelária, como primeiro prêmio de marcha Cavalo Júnior de Picada. À sua frente, ficou Coronel Havana Porto Feliz, pela obliquidade e melhor temperamento de cela. Na cabeceira do campeonato, dobradinha Aras Havana. Agora, com Capitão Havana Porto Feliz, pela postura mais natural e mão mais discreta, o campeão de marcha e de categoria. Postura, adestramento, sem dúvida, para melhor montar do campeonato. Filho da Mata Grande, da Cavalgada, que é o xodó lá de casa, com o Havaí Pontal, que é o outro xodó também, que foram um dos primeiros animais que o Havana adquiriu. No dia seguinte, foi a vez da categoria Jovens da Marcha Picada. O primeiro prêmio, representado por dominante da JLM. Senado do Zéu, reservado de marcha, cômodo, de bom adestramento e postura. Qualidades destacadas pelo jurado. O retorno do Aras Havana foi com Baruque Aras Havana Porto Feliz. O Garanhão teve o melhor gesto do campeonato. Além disso, mostrou mais coordenação durante a seletiva. O campeão de marcha e de categoria. Mão ainda mais baixa, com a mão mais corrigida, é mais coordenado, é um pouco mais potente do que o cavalo preto. Agrada muito também em relação à qualidade da cela como cavalo de trás. Da categoria Cavalos de Picada, expoente da tropa imperial pela postura altivez e pela boa montada. Em relação à Madri Morro Castelo, primeiro prêmio, levou para casa o título de reservado campeão de marcha. A dissociação foi próxima entre reservado e o campeão de marcha. Segundo, a avaliação do jurado, mas o desempate veio na qualidade e na correção do movimento. Degas do Salto Boa Vista, o mais completo do campeonato cavalo de marcha picada. Muito boa montada, sem diferença significativa de um pelo outro nesse item, mas sim na coordenação, na mão, no engajamento da perna, na estabilidade corpórea, um pouco no equilíbrio e no avanço do cavalo da primeira colocação. Ele já vinha ganhando várias provas, com bom resultado, mas aí a gente, como aqui era uma exposição muito forte, a gente tinha um pouco de preocupação. E chegar aqui e se consagrar um campeão de marcha agora, e campeão de categoria tão elogiado pelo juiz, a gente ficou muito feliz e satisfeito. Em pista, no quarto dia de julgamento, Égua Júnior de Marcha Batida. Pelo título de primeiro prêmio, Gueixa do Porto Palmeira. Frozen CSC sapecado em comum com a campeã de marcha, a boa montada e a qualidade do gesto. Segundo os jurados, a reservada de marcha. A campeã somou mais, mostrou melhor coordenação e mão mais corrigida. Em relação ao movimento, Diana da Agrotexas levou o título de campeã de marcha, Égua Júnior de Marcha Batida. A primeira colocação já tem a mão mais rolada, já pousa mais suave ao solo, é mais corrigida, visse por frente, tem coordenação de anterior e de posterior um pouco melhor, e leva vantagem também na naturalidade e da obliquidade com o juiz de frente. Ela é a primeira filha do Stay em Sela, estreando aqui, estreando com o pé direito, primeiro ano da gente no Criador também, e graças a Deus começamos com as Égua Júnior aí, com muita alegria. O momento mais esperado de um campeonato, o alívio e a comemoração. O campeonato teve pista cheia, seletiva pesada, a reservada campeã de marcha em relação a Engado MH. Primeiro prêmio, Égua Jovem de Marcha Batida, foi mais equilibrada e teve perna mais potente, Maravilha da Cachoeira. A campeã impecável na qualidade de sela, segundo os jurados. Perfeição da Terra Brava, a campeã de marcha e de categoria. A égua da primeira colocação pode colocar na curta, na média e na longa, que ela mantém diagrama, ela mantém movimento, ela mantém o gesto, então ela é mais completa. Na categoria de Éguas de Batida, o Palina da Figueira abriu as premiações. Foi primeiro prêmio de marcha. Elisa da Morada Nova, pela Maciez e com perna mais articulada, levou o título de reservada de marcha. Rosalie Porteira Azul, com vantagem na amplitude do movimento e mão mais corrigida, foi a destaque do campeonato. Agora a primeira não, está pronta com atitude, com reunião, com elasticidade, com ordenação e uma apresentação impecável. Em todas as toadas, no começo, meio e fim, então na nossa avaliação foi o destaque do campeonato. E na marcha picada, Rafa? É, Carlinha, vamos conhecer agora todos os detalhes do campeonato das Éguas Adultas de Picada. Elas são exuberantes, charmosas, sabem conquistar. A imponência da marcha revela o segredo do encanto. Mas por trás de toda essa graça, existe uma disciplina natural nas Éguas. E nos campeonatos Égua Júnior, Jovem e Égua de Marcha Picada, foi fácil perceber o que as torna campeãs. Na pista, Égua Júnior da Marcha Picada. O primeiro prêmio de marcha foi para a Esperança do Vale das Palmeiras. Honra R3J ficou com o título de reservada campeã de marcha picada. Destaque na perna e na mão, mais semicircular segundo jurados. A campeã Bela CHA chamou a atenção, teve melhor distribuição dos tempos de apoio e diagrama. A Égua de primeiro tem a mão mais discreta, chega com mais suavidade ao solo, coordena melhor o trabalho da mão em relação à perna, estabilidade corpórea superior, estilo mais nobre da primeira. Já na categoria Égua Jovem de Picada, o primeiro prêmio de marcha da Exposição Brasileira do Criador ficou com Electra da Candelária. Graviola R3J, com destaque na amplitude, foi a reservada de marcha. No lugar mais alto do pódio, Nigéria Morro Castelo, pela dissociação e melhor engajamento da perna. Mais uma vez, Queijão, do CTE Ungido, ergueu o troféu. É um pouquinho mais coordenada, está com o adestramento ainda melhor, é mais reunido, deu montada também superior, por isso a opção. Nas Éguas de Marcha Picada, Garota do LL ficou com o primeiro prêmio de marcha. Dondoca Taça, a reservada campeã de marcha picada, teve melhor distribuição dos tempos de apoio, uma égua dissociada e equilibrada. O título de campeã de marcha picada ficou com Ilha Genial, gesto de marcha, a mão mais solta e a perna mais articulada somaram a seu favor. Atitude melhor, flexionamento da nuca melhor, reunião melhor, a perna mais engajada e foi sem dúvida a melhor montada do campeonato.